Boteiro, hein? Nós não estamos muito caras Terra! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! 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 Cone! Ah! Ah! Ah Ah! Boa noite! Aplausos E aí, E aí, E aí 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 O que score Hil? stimjak stimjak tentamos pega abre abre alı Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.